Tem 25 processos, 48.500, 7, 3, 8, 2011, 23, 4, 1, 8, 2011, 7, 3 e 4, 9, 2011, 18. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Dutrim, Brasil Investimentos e Participações S.A. em face das resoluções autorizativas 2.938, 2.939, 2.940, todas de 2011, que autorizaram a construção e exploração dos parques eólicos. União dos Ventos 8, 9 e 10, respectivamente. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, eu vou resumir o relatório e o voto, mas a Drim obteve registro para o projeto de geração eólico realistado, são dois, três parques, e essa é uma exigência da EPE para as usinas serem habilitadas para leilões. E, cerca de um ano depois, nós emitimos três resoluções que autorizamos outras empresas a instalarem parques eólicos em uma região que, segundo a Drim, interferia naquilo que ela já tinha obtido registro. Por causa disso, em 1º de 11, ela requeriu a invalidação dessas autorizações. O processo foi a minha distribuída dia 28, fiz reuniões com as duas empresas, a Drim é da Galvão Energia, que é uma das partes da cisão da Queiroz Galvão, e a outra empresa é da Serveng. Eu recomendei as duas partes que fizessem um acordo para resolver o problema. E agora, dia 25 de novembro, recebemos uma carta da Drim, informando da desistência e da invalidação das três resoluções aí listadas. É o relatório. Procuradoria. Diante do pedido de desistência, a Procuradoria opina pela extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da perda de objeto. Ok. A carta também dizia que as duas partes chegaram a um acordo. Vou passar direto para o dispositivo, mas, novamente, o meu computador está sendo reiniciado. Parou de reiniciar. O de vocês está acontecendo isso? Não é automático, não? Diante do exposto, que conja dos processos aí listados, voto por não conhecer o pedido de validação interposto pela Drim, quanto às resoluções aí listadas, e por declarar sua perda de objeto, pelas razões que já destaquei. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito decidiu por conhecer o pedido de notificação de invalidação interposto pela Drim, Brasil, investimento e participações contra as resoluções autorizativas de 2038 a 2040, de 2011, que autorizaram a construção e exploração dos parques de Róis União dos Ventos, 18 a 10, respectivamente, por declarar sua perda de objeto.